Galera, enfim, saiu a atualização aqui do Driving Simulator, e olha o nome da atualização, The Unpausing Update. Eles removeram o Gameplay Pausage. Eu não sei se isso vai ter algum malefício, né? Então ele pausava quando o jogo não carregava lá pra frente, né? Então eu não sei se você vai cair no Void. Tem um carro novo, que é o Aeros R52, uma corrida nova, que inclusive eu tenho que ver onde é que é isso aqui, eu não sei. Eu não vou entrar no jogo agora, tá? Melhorou os checkpoints, eles tiveram uma melhora nos checkpoints, não sei como é que é isso aí. Agora, Server Event Race, o que seria? Servidor de eventos? Não sei. Vamos ver isso aí depois também, ó. Tem novos acessórios, cara, de se esperar. Teve algumas melhorias visuais e de performance também. Enfim, gente, deve ter mais de um ano do último update do jogo. Então tá aqui, ó. Carro novo e o nome do update, Unpausing Update. Temos que jogar na live.